Música Olá pessoal, estamos chegando com muita coisa boa pra vocês. Hoje o programa está especial, pois vamos dar uma olhada no que rolou de bom no ano passado com duas super entrevistas que deram o que falar e fiz questão de separar pra revermos juntos. O bate-papo com o narrador Galvão Bueno e também a entrevista com o guitarrista Tony Bellotto. Mas em 2014 já tem muita coisa boa rolando e nós fomos conferir o lançamento da campanha Supermercado São Vicente e Arena Atacado Renovam Sua Casa. E é exatamente com ela que nós vamos começar. Pode soltar! Música Bem, hoje nós estamos aqui na rede de supermercados São Vicente, especificamente na loja de Nova Odessa, pra acompanhar a nova campanha que vai começar hoje. Renove Sua Casa. Vamos conferir! Música Bem, hoje eu tenho o prazer de conversar com o gerente de marketing, Daniel. Daniel, acabou de terminar a campanha Maravilha de final de ano. E qual foi o balanço que vocês fizeram dessa campanha? Realmente foi uma campanha muito forte, né? Quase quatro meses de campanha. Tivemos aproximadamente quatro milhões de cupons, quinze contemplados. Nós temos lojas em oito cidades. Então a grande maioria dessas cidades foram contempladas ou com a viagem ou com o Fusca. E a americana foi quem, o cliente de americana, foi quem levou o Porsche. E a rede de supermercados São Vicente não para, porque assim que terminou a campanha, estamos iniciando o ano de 2014, já com uma nova campanha. Exatamente. Então essa campanha do Maravilha terminou lá no dia 29 de dezembro, onde houve o sorteio. Agora, dia 10, já inicia uma nova campanha chamada São Vicente. E o Arena Atacado renovam a sua casa. É uma campanha que já ocorreu há dois anos e esse ano é o terceiro ano, é isso? Terceiro ano consecutivo. Então a gente procurou inovar sempre de um ano para o outro, né? E esse ano tem uma novidade aí fantástica. Então conta para a gente qual é a novidade. Exatamente. São 90 ganhadores. Então 90 clientes poderão ganhar algum prêmio. Então teremos vale-compras, teremos automóveis e teremos casa renovada com todos os móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. E a grande novidade é que quem ganhar esse kit casa renovada poderá fazer uma doação para uma entidade, a PAI ou CC Art, da cidade que ele escolher. Então no cupom vai ter lá a listagem de 7 a PAI, nas 7 cidades, mais a CC Art de Hortolante. Serão 150 mil reais em doação. 150 mil reais em doação, que o cliente vai ter esse poder para escolher. Ele vai falar, eu quero para tal, ele vai para tal. E que dia que é esse grande sorteio? Bem, teremos três sorteios, né? Como eu falei, a campanha inicia agora dia 10 de janeiro. Primeiro sorteio, 22 de fevereiro. O segundo, 22 de março. E o terceiro, 26 de abril. Então são três chances de ganhar, gente. E para concorrer? Basta comparecer em qualquer loja da rede do supermercado São Vicente ou do Arena Atacado, comprar acima de 30 reais, preencher o cupom corretamente com todos os dados que estão ali e torcer. Isso aí, gente. Então vamos comprar, né? Estou aqui com os representantes da APAI de Americana, a APAI de Americana, que completa 46 anos este ano. Sem dúvida alguma, uma das instituições mais reconhecidas. Estou com o Sebastião e com a Anice Helene. Sebastião, como presidente da APAI, como você recebeu a informação de que a rede de supermercado São Vicente daria esta oportunidade para alguma APAI ganhar 50 mil reais? É uma oportunidade que as entidades têm de também divulgar seu nome através dessa campanha. Porque eles vão premiar um comprador da cidade e a cidade em que o comprador for premiado, a APAI receberá uma quantia de 50 mil reais. Além de correr o risco de ter a oportunidade, digo, de ganhar os 50 mil, nós também temos a oportunidade de divulgar o nosso nome nessa rede São Vicente, junto com todo o marketing que eles farão sobre isso. Nós ficamos muito gratificados com essa iniciativa do supermercado São Vicente. Bom, pode ser que a APAI de Americana ganhe, a APAI daqui da cidade de Nova Odessa, hoje nós estamos em Nova Odessa, ou a APAI de qualquer uma das cidades da nossa região. Mas, sem dúvida alguma, aquela torcidinha é para a APAI de Americana, né, Marcelene? Com certeza, né? Qualquer APAI que ganhar, ela vai ser merecedora, mas cada um vai torcer para a sua APAI, nós vamos torcer para a APAI de Americana. Bem, a última vez que eu tive a oportunidade de conversar com o Marco Cavicchioli, a gente estava justamente aqui em Nova Odessa, inaugurando essa linda loja, e hoje estamos de volta aqui em Nova Odessa por um motivo muito especial, né, Marcos? Sem dúvida, realmente, como você falou, há poucos dias atrás a gente teve a felicidade de poder inaugurar essa loja e fechar o ano de 2013 como um ano realmente desafiador para nós, com muitos acontecimentos, né, tivemos a mudança do nosso escritório aqui para Nova Odessa, logo em seguida a abertura da loja Emujimirim, depois a inauguração da nova loja da Praia Azul. Você esqueceu de citar o seguinte, que ainda no final do ano, no dia 28 ou 29 de dezembro, teve também o fim aí da campanha Maravilha de final de ano, que foi um sucesso, né? É verdade, sucesso total, bem lembrado, dia 29 de dezembro, né, fizemos o sorteio lá na loja de São Vito, foram mais de 4 milhões de cupons, e para não perder o ritmo, estamos começando aqui com outra já em 2014. Começando muito bem, Marcos, queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha, que vai renovar a vida de três pessoas pelo menos, né? É, sem dúvida, a campanha é uma reedição, né, dos dois anos anteriores, da campanha São Vicente Renova Sua Casa, esse ano com a participação das lojas do Arena Atacado, como aconteceu na campanha Maravilha de final de ano, era uma demanda que a gente tinha o Atacado participar também, então nessa campanha o Atacado participa. Mas eu acho que o mais legal dessa campanha realmente é a abordagem, né, o cunho social que ela tem, né, e a gente poder contribuir com entidades como as APAES aí, né, e o mais legal disso, o consumidor poder escolher, o cliente poder escolher qual APAES ele quer ajudar. E realmente ela tem um cunho social e o São Vicente quer retribuir o que aconteceu em 2013 para nós, um ano excepcional, e agora em 2014 retribuir um pouco aí para a comunidade. Bom, a gente falou com uma representante da APAES, agora vamos falar com uma representante da CCAD. A CCAD que tem 14 anos de história na cidade de Hortolândia, e também é uma das entidades que, de repente, pode ganhar 50 mil reais da rede de supermercados São Vicente. Conta um pouquinho da história da entidade para que as pessoas conheçam. Às vezes alguém que nem é da cidade de Hortolândia se interessa pelo trabalho de vocês e fala, ah, vou ajudar também essa entidade. Olha, o CCAD ela está situada no Jardim Santa Rita de Cássia, próximo a Magnete Marelli, estamos lá já há 14 anos, atendemos pessoas com deficiência intelectual acima de 15 anos, em várias oficinas. E o quanto esse dinheiro, 50 mil reais, poderia ajudar vocês? Olha, ajudaria e muito. Sabe como é a entidade, né? Todo o dinheiro que entra, até o mínimo que seja, é muito bem-vindo e muito bem aplicado. Quanto mais, 50 mil reais. Sem dúvida alguma. Então fica aí o apelo para a população de Hortolândia em especial, né? Que visite as lojas da rede de supermercado São Vicente, faça suas compras, acima de 30 reais é um valor até que relativamente baixo, né? Preencha o cupom e de repente, quem sabe, a CCAD não ganha, né? Ó, vamos torcer que sim. Ainda que não seja pelo prêmio, só a divulgação vai valer bastante. Super bacana a iniciativa, né? Agora é fazer as suas compras em qualquer uma das lojas da rede e torcer. Nós continuamos acompanhando. Para mais informações, acesse www.svicente.com.br. Agora a gente vai fazer um intervalinho e daqui a pouquinho nós voltamos com a entrevista com o simpático marido de Malu Mader, Tony Bellotto. Não saiam daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho